o canal tudo beleza hoje vem trazer pra vocês as renovações de frota que ao todo foram 18 vamos dar uma conferência com quais empresas estão adquirindo os veículos aí o canal tudo beleza com vocês tudo tranquilo tudo certinho mesmo gente pois é pessoal e aqui o calor tá intenso aqui em andradina são paulo né e eu gostaria de trazer as renovações de frota e mais algumas atualizações pra vocês é mas antes de pedir pra você se inscrever no canal você que está chegando agora seja muito bem vindo e caso você gostar do vídeo deixe seu like que ajuda bastante no fortalecimento e no crescimento do canal beleza então vamos começar falando das renovações de frota que ocorreram essa semana beleza primeira renovação de frota a empresa real sul da cidade de brasília no distrito federal está adquirindo três novas unidades do vista bus 400 sobre o chassi mercedes benz o 500 rsd então pessoal vocês dão uma conferida nas fotos dessa linda máquina e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Também está recebendo um New G7 Paradiso 1800 DD Sobre o chassi Volvo B450R 8x2 Então dá uma conferida Nessas fotos aí também desse veículo Beleza pessoal? A inovação de frota pessoal A empresa Translevis Transporte e Turismo Da cidade de Lusiane Que fica no Distrito Federal Está adquirindo Uma unidade no novo New G7 Paradiso 1200 Sobre o chassi Mercedes-Benz O500R SD 6x2 E se eu não estou enganado Pessoal, esse carro aí É aquele que estava lá na Latibus, aquele 1200 Eu não tenho certeza se é Mas pelo que tudo indica Porque as cores é a mesma coisa Eu não vi nenhuma renovação Daquele carro aí Então só colocar os adesivos da empresa Beleza? A quarta renovação de frota A empresa Terra Dourada do Rio Grande do Norte Está adquirindo uma unidade do Volare WL Agrale Então vocês dão uma olhada nas fotos Aí também Abaço Então vocês dão uma olhada nas fotos Então vocês dão uma olhada nas fotos a renovação de frota aí a prefeitura municipal de jesu polis não sei nome estranho né pois essa escolha se tiver errado tá está adquirindo uma unidade do mascarello roma m4 sobre o chassi vox 17230od essa cidade afim goiás beleza sexta renovação de frota eu só tenho até um vídeo recentemente aí né a empresa levário da cidade de são josé do rio preto está adquirindo uma nova unidade do novo new g7 sobre o chassi scania k 400b 6x2 então pessoal dá uma olhada nas fotos desse veículo aí né e lembrando aí que eu tinha falado que seriam três veículos até o final do ano então apareceu esse último então levaram e cumpriu o que ela tinha dito beleza então dá uma olhada nas fotos desse e aí e aí e aí e aí e aí A operação de frota, a empresa TTL do grupo Unesul, está adquirindo em breve um novo Nils G7 Paradiso 1800 DD. Ainda não sei ao certo, pessoal, qual é o chassi desse veículo aí, mas provavelmente deve ser um Mercedes A15 RS DD. Porque todos sabem que o grupo Oro e Prata, Unesul, é só Mercedes, né? E queria também falar para vocês visitarem lá a página do pessoal Nils Minha Segunda Casa e a página do nosso amigo Bruno Teixeira, motorista, futuro motorista, né? Então vocês dão uma, não aparecer por lá também. O pessoal está trazendo algumas informações aí, que vocês vão gostar bastante também, beleza? A oitava renovação de frota, a empresa Xavier Tour de Itabirinha de Mantena, está adquirindo aí o que parece uma unidade do novo Nils Senior, sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916, beleza, gente? A nona renovação de frota, a empresa Terminalis do Panamá, está adquirindo uma unidade do Comil Campeone Invictus DD, sobre o chassi Volvo B430R, grande novidade para a empresa, né? A décima renovação de frota, a empresa Rio do Paraguai, do Paraguai, está adquirindo uma unidade do Comil Campeone Invictus DD, sobre o chassi Volvo B430R, e o interessante pessoal desse carro aí, que ele está vindo aí com uma tecnologia nova da Volvo, né? O seu terceiro eixo é direcional, e além do mais o carro aí, e é a primeira vez que está vindo um veículo DD da Volvo aí, com essa tecnologia de terceiro eixo direcional, né? Uma característica interessante aí, que eu resolvi explicar para vocês Além de vir com conector USB, cama para motorista, ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas para notebook, TV, banheiro e câmera de ré e barco Beleza? Então dá uma olhada nas fotos dessa máquina aí A empresa Kapanema Tour, que fica na cidade de Curitiba, no Paraná, está adquirindo aí um novo Vista Bus DD Sobre o chassi Scania K400 e B6x2 E esse carro pessoal, ele vai ser alugado aí para a aviação Caissara, né? Sabemos agora que a etapa em menina vai continuar fazendo essa linha aí do trecho São Paulo-Curitiba, né? Então provavelmente vai ser escalado esse carro aí para fazer esse horário também Beleza pessoal? A 12ª renovação de frota, a empresa Iatanza do Equador, está adquirindo 5 novas unidades Do Comil Campione Invictus 1200, sobre o chassi Scania K360B 4x2 Uma grande novidade aí da empresa, né? E vocês estão vendo as fotos aí dessa máquina aí, beleza? 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 Renovação de frota, a empresa CDA Turismo da cidade de Jaú, São Paulo Nosso amigo Osório, que sempre está aí nos comentários comentando Está trazendo aí um Comil Campione Invictus DD, sobre o chassi Scania K400B 6x2 O carro vem com 56 poltronas semi-leito, TV, cama para motorista, conector USB, mesa e base Então pessoal, dá uma olhada aí nas fotos desse veículo aí da Comil, beleza? Beleza? A quarta renovação de frota, eu tinha falado na renovação da Danubio Azul, que a Bragança estarei recebendo alguns veículos, e como também eu falei sobre os veículos da Santa Cruz, que eu fiz aquela matéria da Scandi, que estava fornecendo para ambas as empresas, então chegou os carros lá da Bragança, por enquanto é o que parece, na foto são oito veículos, ainda tem mais para vir ainda pessoal, e lembrando a vocês que os veículos são sete veículos novos New G7, sobre o chassi Scania K360B 4x2, e os carros são as mesmas configurações aí da Danubio Azul, beleza? A 15ª renovação de frota, a empresa Fial Turismo, em Macaia, no Rio de Janeiro, está adquirindo seis novas unidades do Comil Versace Gold, sobre o chassi Volkswagen 1730 OD, e os carros estão vindo aí com 45 poltronas, Wi-Fi e kit de áudio, então vocês dão uma olhada aí nas fotos desse veículo aí também, beleza pessoal? Sexta renovação de frota, a empresa EBC Vero de Cuiabá, está adquirindo uma nova unidade do Comil Campeone Invictus DD, sobre o chassi Volvo B450R 8x2, então pessoal, mais uma vez aí, a EBC Vero lá de Cuiabá está adquirindo aí mais um veículo, recentemente adquiriu o New G7, e agora ela optou em adquirir um Comil em sua frota, né? Bom, a... E aí Se inscreva no canal. A próxima sétima renovação de frota, a empresa Caribistur da Columbia está adquirindo uma unidade do novo New G7. Porém, ainda não sei a motorização desse veículo. Se é Scanner, se é Mercedes. Olha, parece, eu não tenho certeza, olhando pela foto, parece que esse veículo é Scanner, mas ainda não sei a potência do motor. Ainda não tenho certeza, pessoal, tá? Mas assim que eu tiver mais informações, eu estarei trazendo para vocês. Tranquilo? E a última renovação de frota, a 18ª, a empresa Ivanilditur está adquirindo uma unidade do New G7 LD sobre os chassis Mercedes-Benz O500RSD 6x2. A empresa que fica aí na cidade de Goiânia. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as inovações de frota dessa semana, né? E eu queria passar aí uma atualização, né? Eu tinha falado sobre os carros da Garcia, né? E surgiu aí o layout da empresa. Na verdade, pessoal, eles pegaram os carros todos brancos, né? E colocaram os letreiros aí, conforme vocês estão vendo nas fotos. Escrito de viação Garcia, né? E segundo informações que eu estou sabendo, talvez vocês estão perguntando a merda. Ficou tudo branco? Só colocou não. Eles preferiram pegar esse carro aí e... Segundo informações que eu estou sabendo por uma fonte da Garcia, né? Tem um amigo meu motorista lá, né? E tem outras fontes que também estão falando a mesma coisa. Que conforme a alta demanda agora, final de ano, que está se aproximando, eles pegou os carros, colocaram só os adesivos, por causa da alta demanda. Depois que dá uma... Como que eu posso dizer assim? Uma relaxada no movimento, né? Eles vão pegar e vão pintar esses carros aí na padronização da Garcia. Então, assim que acontecer isso daí, eu estou aí trazendo para vocês. Então, assim, é uma atualização do que está acontecendo, né? Os carros aí dos Vista Bus DD que ela pegou da Buscar, beleza? Bom, gente, fiquem com Deus. Aquele forte abraço e até mais. E eu fui! E eu fui! E eu fui!